Gente, eu sou um cara brincalhão conhecido por fazer piada, brincar, mas agora o negócio é sério. A cada três minutos alguém é diagnosticado com uma enfermidade do sangue. Mas para uma pessoa com leucemia, por exemplo, há esperança de cura. Essas pessoas precisam de um doador compatível para poder sobreviver. E é mais fácil encontrar compatibilidade dentro da mesma raça. Por isso os brasileiros são fundamentais. O nosso pedido é que você se registre como um possível doador de medula óssea ou células de sangue. Você sabe como faz isso? Não? É muito simples. Basta você passar dois cotonetes na parte interna da sua bochecha. Só isso. Esse teste vai dizer se você é compatível com um dos milhares de pacientes em todo o mundo. E para quem mora aí nos Estados Unidos, você pode fazer o seu registro de doador no Be The Match sem sair de casa. Se você tem de 18 a 44 anos, mande uma mensagem com a palavra AMOR para 61474. Eles vão enviar pelo correio o kit para a sua casa. Você mesmo coleta esse material, envia de volta pelo correio e pronto. Dê o primeiro passo e faça a diferença para os pacientes com leucemia. Fique em casa. Salve uma vida. Faça seu registro já. É muito fácil fazer o bem. Eu já fiz o meu cadastro. Sou uma doadora. Vai lá. Participe. Faça o seu também. O remédio para esses pacientes não está em farmácia, mas dentro de cada um de nós. Vamos ajudar essa causa? Confio em você.